Na linha de ferramentas elétricas da bateria, a Black & Decker traz para você a parafusadeira angular modelo 9078. Essa ferramenta possui bateria de 3,6 volts e um colar frontal com regulagem de 23 posições de torque, para quando eu preciso de um parafuso mais apertado ou não. O torque máximo nessa máquina é de 51 libras polegada. E um detalhe interessante, para que o operador tenha o maior conforto na utilização da ferramenta, eu posso selecionar a empunhadura em 3 posições. Essa é uma posição, segunda posição, terceira posição. Acompanhe com essa ferramenta elétrica 5 pontas de parafusamento. O encaixe dessas pontas é de 1 quarto de polegada, sextavado. Encaixa desta forma. Para parafusar, coloco o botão de um lado e aperto. Para soltar o parafuso, faço o inverso. Quando desejo utilizá-la manualmente, seleciono o botão na parte central e, dessa forma, eu vou aplicar essa força manual no parafuso. O carregador desta ferramenta elétrica é bivolt. Eu posso ligá-lo em 110 ou 220 volts. Basta selecioná-la através dessa chavinha na parte de trás. Depois disso, encaixo na ferramenta e coloco-a para carregar. Essa ferramenta é ideal para instaladores de móveis, profissionais em geral, onde há falta de energia elétrica. Black & Decker. Soluções inovadoras. Black & Decker. Black & Decker. Black & Decker. Black & Decker. Black & Decker.